Que saudade de você, momento de maior audiência do rádio, todas as tardes no Rádio Brasileiro, às duas horas, às 14 horas, e olha, no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, Eli Correia Oficial, se inscreva, estamos chegando já pertinho, pertinho dos 100 mil inscritos, gente, e temos ainda o site do Clube da Amizade, clubedamizade.elicorreia.com.br E a história, acompanhe a partir de agora, no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, traição não se perdoa, se vinga. O tiro que saiu pela culatra Amor, amor, eu tô com um problema, é um problema na cabeça, eu tô incomodada com uma coisa, Amor, amor, eu preciso falar com você, eu preciso falar pra você. O que é, amor? Pode falar, mas você não vai ficar bravo comigo? É que eu tô com medo da sua reação. Mas, fala, mas eu tô com muito medo da sua reação, é que eu tô arrependida de uma coisa que eu fiz. O que você fez, amor? O que foi? Fala logo. É que... Eu não sei nem como falo, nem sei nem como começo. Diz, diz de uma vez. É que eu... É que eu traí você. O quê? O que você tá dizendo? É, mas eu estou arrependida, eu tô muito arrependida, é isso mesmo. Eu juro que nunca mais vou fazer isso. Eu estou te contando, porque eu não tenho mais paz. A minha consciência me cobra dia e noite. Mas como assim? Você me traiu? É, eu traí você, mas ó, eu tô arrependida, eu tô arrependida. Mas não é possível. Como foi isso? Foi com um colega da escola. Ele vivia dando em cima de mim e eu acabei entrando na dele. Mas me perdoe, amor, me perdoe. Eu amo mesmo, é você. É você que eu gosto. Eu não quero nada com ele e com ninguém. Me perdoe, vai. Faça isso. Eu tô tão arrependida, eu tô tão arrependida. Não, eu não vou perdoar, não. Traição a gente não perdoa. Nunca. Traição? Traição a gente vinga. Mas... Não, amor. O que você pretende fazer? Nada. Nada. Nosso namoro acaba aqui mesmo. Nosso relacionamento acabou agora. Mas, amor, eu peço perdão. Eu peço perdão. Se você quiser, eu me ajoelho aos seus pés. Por favor, eu peço perdão. Me perdoa. Que amor, coisa nenhuma. Não tem perdão. Chega. Vai embora. Vai embora. Traição não se perdoa. Traição não se perdoa. Nunca. Nunca. Leonardo foi taxativo. Acabou com o namoro ali mesmo, naquela hora. Expulsou Karina da sua vida. Mas, por dentro, meu irmão tinha alguma coisa que o corroía. Que o estava destruindo. Era um incrível sentimento de ódio. De ter sido passado para trás. De ter sofrido a humilhação da traição. Ele amava Karina. Ele adorava Karina. Ainda que ela estivesse arrependida. Não. Não. Ele não vai perdoar. Ele não ia perdoar. Mesmo gostando dela. Mesmo adorando esta moça. Ele não conseguia carregar aquele peso em sua cabeça. A dor da traição. E consigo mesmo. Ele ficava, às vezes, conversando sozinho. Ele, às vezes, a gente pegava ele conversando sozinho. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Eu vou acabar com tudo isso. Eu vou acabar com tudo isso. Traição não se perdoa. Traição se vinga. E com o passar dos dias. Meu irmão, cada vez mais revoltado. Ficava imaginando tudo o que tinha acontecido entre Karina e o colega de escola. Não importa se ela se arrependeu. Na hora de ficar pelada. Na hora de se entregar. Na hora de fazer o que fez. Não, 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 não. Eu não perdoo. Até que um dia, Leonardo disse. Já sei o que eu vou fazer. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. E Leonardo liga para Karina. Oi, Karina. Oi, tudo bem? É você mesmo, Leonardo? Claro, sou eu mesmo. Tudo bem? Que bom que você ligou, Leonardo. Nossa, que bom. Você então se arrependeu do que fez, Karina? Nossa, muito, 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 Leonardo. Então eu quero me encontrar com você. Tá bom, amor, tá bom. Aonde você quer me encontrar? Onde? Olha, por que você não vem aqui em casa? Não tem ninguém hoje aqui. Não tem ninguém hoje aqui. Eu estou sozinho. Você se arrependeu mesmo. Me arrependi demais da conta. Até hoje eu não me perdoo, Leonardo. Então, olha, vem aqui em casa. Não tem ninguém hoje aqui. E a gente passa uma borracha sobre tudo isso. E Karina não acreditava de que ela estava sendo perdoada. E Karina, realmente, ela estava em êxtase. Leonardo, também o amor da vida dela, acabava de, nesse momento, ligar e dizer para ela, Vem aqui. Se você se arrependeu mesmo, vamos passar uma borracha sobre isso. E Karina, ansiosa, foi para a casa do meu irmão. Já que a minha mãe realmente tinha viajado. E iria ficar, aquele final de semana, fora de casa. Então Karina, toda eufórica, se preparou, se arrumou, se perfumou. Sabe, mulher, quando vai encontrar aquele amor da vida dela? Aquele amor, infelizmente, que ela o traiu. Mas se arrependeu. E se arrependeu. E agora estava sendo perdoada. Karina, toda eufórica, chegou. Karina, tocou a campainha e ele atendeu. Ela correu para os braços dele. Eu não acredito, Leonardo. Eu não acredito. Eu não acredito, Leonardo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado por você me perdoar. Obrigado. Muito obrigado. Eu não aguentava mais de saudade. Eu não aguentava mais de saudade. E então, os dois se abraçaram e se beijaram ali mesmo na porta. Entraram aos abraços e aos beijos. Ele passou a chave na fechadura e os dois se trancaram então em casa. Não aguentava mais de saudade, amor. Não aguentava mais de saudade. Eu também, eu também, eu também. Eu quero você para sempre. Eu quero você para sempre. Eu também quero você para sempre. Vamos pôr uma pedra em cima de tudo aquilo que eu te contei. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E quero matar a saudade. Quero matar toda a minha sede de amor. Vamos para o quarto? Vamos. Vamos. E os dois foram para o quarto. Karina se despiu inteira. Leonardo se despiu inteiro. E agora se abraçam. E agora se beijam. E agora rolam pela cama. E se entregam numa loucura. Numa loucura de amor impressionante. Meu amor, você é tudo para mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós seremos felizes para sempre. Nós seremos felizes para sempre. Claro, amor. Nós seríamos felizes para sempre, sim. Eu também te amo muito, eu também te amo muito. Vamos esquecer tudo o que eu te contei. Vamos pôr uma pedra em cima de tudo aquilo que eu te falei. Claro, querida. Lógico, querida. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes para sempre, para sempre, para sempre. E entre os dois começa a acontecer o amor. Entre os dois a explosão do sexo. A explosão do desejo. O amor nunca tinha sido tão vibrante, tão empolgante, com tanto tesão como estava desta vez. E entre gemidos e entre gritos vem a explosão num orgasmo em que os dois, em conjunto, chegaram ao auge. Na maior felicidade. Os dois agora, cansados, porém empolgados. Mais uma vez, Karina se volta para Leonardo e diz. Seremos felizes para sempre, não, meu amor. Para sempre. E Leonardo olha para Karina e diz. Claro, meu amor. Seremos felizes. Felizes para sempre. Mas não nesta vida. Na outra. O que você está querendo dizer com isso, amor? O que você está querendo falar? Leonardo não diz mais nada. Levanta da cama. Vai até uma cômoda. Abre a gaveta. O que é isso, amor? O que é isso? Isso é um revólver? O que é isso? Sim, é um revólver. Vamos ser felizes para sempre, meu amor. Vamos ser felizes para sempre. Mas na outra vida. Na outra vida, entendeu? Nesta vida, não. Vamos para o lado de lá. Vamos para o outro mundo. Eu e você. Onde nunca mais você vai poder me trair. Pelo amor de Deus, Leonardo. Pelo amor de Deus. Guarda essa arma. Guarda essa arma. O que você vai fazer com ela? Eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Pelo amor de Deus, me ajudem. Pelo amor de Deus, me acudam. Eu não quero morrer agora. Eu não quero morrer agora. Eu não quero morrer. Desesperada e com uma bala no ombro esquerdo, Karina sai correndo pela casa. Consegue abrir a porta e nua. Completamente nua. Corre pela rua e continua gritando Socorro! Socorro! Me ajudem. Me ajudem. Ele vai me matar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas ele vai me matar. E aquelas pessoas na rua chocadas, sem saber o que estava acontecendo. Aquela moça bonita, aquela moça jovem, linda, nua, e gritando e ensanguentada. As pessoas não sabiam o que fazer, meu. O que está acontecendo? Quando ouviram, então, outro disparo. E o desespero de Karina aumentou ainda mais. O que você fez, Leonardo? O que você fez, Leonardo? Ele atirou contra a própria cabeça. Primeiro, meu irmão Leonardo atraiu a ex-namorada Karina para a casa onde ele morava com a minha mãe e simulou um perdão. Se você está realmente arrependida, então vamos passar uma borracha, vamos pôr uma pedra em cima. Ele simulou o que a perdoava. E os dois foram para a cama e fizeram o amor pela última vez. Fizeram o amor como nunca antes haviam feito. Quando, então, ele repete uma frase que Karina tinha usado. Vamos ser felizes para sempre, não é amor? Vamos ser felizes para sempre. E ele, então, repete essa mesma frase, dizendo Vamos ser felizes para sempre, amor. Mas não nesta vida, na outra. No que fez Karina ficar assustada? O que você quer dizer com isso? E é quando, então, ele vai até a cômoda, pega na gaveta uma arma que ele havia guardado. Atirou em Karina. Porém, ele errou o tiro. A bala a atingiu no ombro. E ela, no desespero, gritando, conseguiu fugir de casa. Atravessando toda a casa, quarto, sala, sabe, até chegar à rua, ferida e nua. Quando, talvez, pensando que ela fosse morrer ali. Porque ou ele viria atrás dela, ou coisa parecida, que ela saiu gritando ele vai me matar, ele vai me matar. Leonardo, talvez, pensando que Karina fosse morrer dali a instantes, não imaginava ou não imaginou que a bala, na verdade, pegou no ombro. E, então, ele leva o revólver até a cabeça e atirou. Com a bala ainda cravada no crânio, com a bala alojada na cabeça, foi levado com urgência ao hospital. Ficou cinco dias na UTI, quando os médicos declararam a sua morte cerebral. Poucas horas depois, Leonardo deu o último suspiro. Na casa em que ele morava com a mãe, a polícia encontrou uma carta em que ele escreveu. Peço perdão pelo que eu estou fazendo. Peço perdão principalmente por ter tirado a vida de Karina. Sei que ela não merecia. Mas lá do outro lado, seremos felizes. seremos só nós dois e não haverá risco de outra traição. Lá, ela não vai ser assediada por ninguém. Lá, seremos só nós dois, eu e ela, eu e ela, felizes para todo o sempre, felizes para toda a eternidade. adeus, Leonardo. Só que Karina sobreviveu. Leonardo, que nunca havia superado o trauma da traição, armou essa trama maluca imaginando que do outro lado da vida tudo seria mais tranquilo. Eles seriam felizes para sempre. mas o tiro saiu pela culatra. Tudo o que ele armou deu errado. Karina sobreviveu e ele, Leonardo, está no cemitério. O tiro que saiu pela culatra. que saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. Traição não se perdoa, se vinga. o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto